Quero ouvir o cantar dos anjos Quero ouvir o coro celestial Quero ouvir o coro celestial Quero ouvir o belo som das arpas Já no céu além do seu portal Quero estar no coro dos remidos Entoando a Deus o meu louvor Pois estarei com os sete miros A entoar também louvor ao Senhor Quero estar com as vestes brancas Que o Senhor a todos salvos dará E louvar a raiz De Davi Ao leão da tribo de Judá Ao cordeiro que foi morto Mas que o fim E no santuário eterno está Aleluia, glória ao cordeiro Que pelos séculos dos séculos Reinará Aleluia, glória ao cordeiro Que pelos séculos dos séculos Reinará Aleluia, glória ao cordeiro Amém Aleluia, glória ao cordeiro Amém Amém